O curso desta semana no Saber Direito trata da inimputabilidade e a medida de segurança. Quem apresenta as aulas é o professor de Direito e historiador Marcelo Mazot. Ele explica as características dos inimputáveis no processo penal, os delitos dolosos contra a vida, a jurisprudência e legislação. Tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá, bem-vindos ao Saber Direito. Meu nome é Marcelo Mazot. Vamos aqui ter uma aula de processo penal, especificamente medida de segurança. Lógico, abordaremos aqui de forma sintética a tramitação do processo penal nessa segunda aula. Como se dá a tramitação do processo penal, abordando os pontos que tocam a medida de segurança. Não nos prenderemos muito aqui em analisar artigo por artigo dos procedimentos, seja do procedimento ordinário, sumário, sumaríssimo. Tendo em vista que o nosso grande objetivo é tratar da inimputabilidade, tratar da medida de segurança. É lógico que não tem como tratar da medida de segurança se não tiver processo penal. Isso é algo lógico. O que estou querendo aqui inicialmente fazer em termos de consideração é só dizer que eu não vou ficar me prendendo muito ao encadeamento de citar artigo por artigo. Continuando a nossa jornada, nós estamos aqui na nossa segunda aula. Hoje abordaremos a tramitação processual no procedimento comum, no rito ordinário. Eu estou apontando aqui para o computador porque a gente vai a partir do artigo 394, tratar do rito ordinário, do sumário, do sumaríssimo, de forma não pormenorizada, mas sempre abarcando a questão da inimputabilidade. Quero lembrá-los que nesta aula não trataremos do processo penal de competência do júri, nos casos onde há o delito doloso contra a vida. Aqui nós trataremos especificamente dos casos onde não seja de competência do júri. Os casos a partir do artigo 394 do Código de Processo Penal. Então vamos lá, vamos fazer uma leitura aqui do artigo 394, que trata justamente o artigo 394, ele está disposto no título 1, que são o livro 2, vamos encadear as ideias, livro 2 dos processos em espécie, o título 1 do processo comum, capítulo 1 da instrução criminal, ou seja, vamos tratar aqui da instrução, da tramitação processual nos casos dos delitos não dolosos em relação à vida. Vejamos, vamos lá no caput do 394 do Código de Processo Penal. O procedimento será comum ou especial? Passemos agora a uma breve diferenciação, a leitura rápida do código, como é algo que está, por isso que eu fui fazendo aquela introdução, esclarecendo que não ia me prender aqui a ler cada artigo, como é algo que está, é praticamente uma leitura muito simples aqui de se fazer, a diferenciação tal de um para o outro, eu não vou ficar aqui me atendo a grandes elucidações, até porque não tem muito o que esclarecer. Então, passemos agora ao primeiro parágrafo do artigo 394 do Código de Processo Penal. O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo. Inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 394 do Código de Processo Penal. Eu fico reiterando assim, gente, porque muitas vezes o nosso telespectador está chegando agora, está ligando o canal e por isso eu estou sempre reiterando, me perdoem, né, se estiver soando como repetitivo. Então, vamos lá, inciso 1. Ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada for igual a superior a 4 anos. de pena privativa de liberdade. Esse é o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 394 do Código de Processo Penal. A gente está analisando a diferenciação de quando que será o procedimento ordinário, sumário ou sumaríssimo. Vamos ao inciso 2. Sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima não seja inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Inciso 3 do mesmo artigo, sumaríssimo para as infrações penais de menor potencial ofensivo na forma da lei. Aqui cabe só um esclarecimento, né, porque na forma da lei, infrações de menor potencial ofensivo, que são as ditas infrações de menor potencial ofensivo. As infrações de menor potencial ofensivo são as infrações onde a pena, né, a ser culminada ao indivíduo, ao cidadão, não seja superior a 2 anos, né, de reclusão. E aí há uma previsão especial, né, a lei 9.099, né, esse processo nos crimes de menor potencial ofensivo irá tramitar nos intitulados juizados especiais criminais, né, a sigla aí, o mais conhecido, o G-Crims, né, é disso que está tratando o inciso 3, né, seria o sumaríssimo, né, o que ocorre? A gente estava falando na outra aula da questão do inquérito policial, né, esclarecemos que o incidente de insanidade mental pode, né, recapitulando rapidamente, pode ser realizado em sede de inquérito policial, né, pode a autoridade policial, o delegado, é, requerer ao juízo competente que seja instaurado o incidente de insanidade mental, né, já que caso ele julgue ser necessário, haja uma suspeita de o acautelado ter, 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 sofrer de alguma enfermidade psiquiátrica, feito a, o delegado feito as considerações dele, apurado as considerações em relação ao suposto delito, irá remetê-lo, né, irá remeter um inquérito, irá a, ao membro do Ministério Público, né, e o membro, como a gente disse, do Ministério Público, irá proceder ali com análise também, né, poderá requisitar diligências, né, devolver o inquérito policial, requisitando diligências à autoridade policial ou não, e, após feito isso, o membro do Ministério Público, né, aqui encadeando sempre o raciocínio de que o processo terá continuidade, tá, gente? O membro do Ministério Público irá proceder com o oferecimento da denúncia. Nesse ponto aí, é que a gente, né, vai oferecer a denúncia, que vai ser analisada pelo juízo. Esse vai ser o nosso próximo ponto de análise, o artigo 395 do Código de Processo Penal. Então, vamos agora a uma breve leitura aqui, uma leitura, né, célere do código, do artigo 395 do Código de Processo Penal. A denúncia ou queixa será rejeitada quando, e aí vamos analisar os incisos, né, quando for manifestamente inepta, né, inciso 2, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. Inciso 3, faltar justa causa para o exercício da ação penal. Ou seja, não vou meter aqui a grandes análises dos artigos, até porque, como eu disse, é quase que auto-explicativo. O conteúdo é vasto para a gente abordar em relação à medida de segurança, mas eu só estou elucidando, né, querendo, melhor dizendo, trazendo a baila, o artigo, para dizer, né, para trazer um encadeamento, para concatenar as ideias em relação à primeira aula, né. Então, estávamos aqui na fase do inquérito, o inquérito foi remetido ao membro do Ministério Público, o membro do Ministério Público fez as suas considerações, requisitou ou não à autoridade policial as diligências, a partir daí remeteu os autos ao juízo competente para análise, né, da denúncia formulada pelo Ministério Público, ou pode ser uma queixa, né, que não, aí não será uma ação penal pública incondicionada, né, não será, e a partir desse momento o juiz irá analisar, né. Então, o que pode ocorrer quando, aqui vamos falar aqui especificamente de denúncia, né, quando é uma denúncia, né, quando é formulada aí pelo membro do Ministério Público, o que pode ocorrer a partir daí? Pode ser considerada pelo juízo manifestamente inepta, né, pode faltar um pressuposto processual, faltar justa causa, né, para o exercício da ação penal. Aqui é só para dizer o seguinte, pode ou não o juiz aceitar aquela denúncia em relação àquele suposto delito, né, e, a partir daí, continuaremos a nossa análise no seguinte cenário, foi aceita a denúncia, né, oferecida a denúncia, né, foi aceita a denúncia, o que ocorre a partir daí? Vamos seguir para o artigo 396, uma breve análise aí, praticamente, a gente, aquilo que eu estou falando vai citá-lo aqui, fazer uma leitura, para dar continuidade ao que interessa, assim, no caso ali, o exame de incidente de insanidade mental. No artigo 396 do Código de Processo Penal, a gente continua no Código de Processo Penal. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, ou seja, se ele não a rejeitar de plano, por conta daquelas condições expostas ali nos incisos do artigo 395 do Código de Processo Penal, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado, para responder à acusação por escrito, no prazo de 10 dias. Aí, o artigo, tem a continuação disso, que seria o artigo 396-A, já vou passar a leitura, né, não vou pular o parágrafo único, vou passar a leitura do artigo 396-A do Código de Processo Penal. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. É neste artigo que eu quero me ater. Por isso que eu fui somente fazendo uma leitura, né, não tem grandes dificuldades nos artigos anteriores, porque esse artigo aqui é que eu quero me ater em relação ao incidente de insanidade mental. Mas, antes disso, vamos à primeira pergunta do bloco. O juiz é obrigado a aceitar o teu do laudo pericial sobre a inimputabilidade? O juiz não está obrigado a aceitar o laudo, né, formulado pelos peritos na análise do incidente de insanidade mental, né. Vou explicar por quê, mas só para complementar o raciocínio antes da pergunta, eu estava dizendo que iria me ater ao artigo 396-A do Código de Processo Penal, né, por quê? Porque nele o acusado poderá, como diz a dicção do próprio artigo, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas. Vou parar nessa parte. reside neste ponto, né, a grande importância para o nosso tema. Por quê? A partir daí, né, na resposta do acusado, né, nesse ponto do 396-A do Código de Processo Penal, é que nós formularemos aí, né, o defensor público ou advogado, quem esteja pelo réu, formulará o pedido de instauração do incidente de insanidade mental. Esse incidente, como comentamos na aula anterior, vai ser instaurado, né, será em apartado, né, altos apartados em relação ao processo originário, né, e tramitará normalmente, entretanto, como dissemos na próxima, como alertamos na aula anterior, quando, da instauração do incidente de insanidade mental, o processo deverá ficar suspenso, né, o processo originário, o processo onde está apurando se ocorreu ou não o delito, deverá ficar suspenso até a finalização do incidente de instauração de insanidade mental, né, complementando aqui para responder a pergunta, o juiz não é obrigado a ficar adstrito às considerações do laudo formulado, né, pelos peritos da administração pública no seio do incidente de insanidade mental, né, ele tem o seu conhecido livre convencimento, né, lógico que vai ser esse livre convencimento é com base na valoração das provas, né, mas o que cabe salientar respondendo ao nosso colaborador, ao nosso telespectador, é que não está adstrito. E qual a fundamentação legal que permite que o juiz não fique restrito, né, na sua sentença, ou exará a sentença, em relação ao laudo, né, em relação a quê? Se o agente tinha capacidade de autodeterminação ou não, né, como dissemos, a inimputabilidade, ela é justamente, ela, se a gente for colocar em pormenores e tal, ela, como os peritos intitulam, né, quando resta caracterizada a inimputabilidade, né, do indivíduo, quando é apurada naquela omissão ou naquela ação cometida por ele, a ausência total de capacidade de autodeterminação. Vamos agora ao artigo que permite que o juiz, né, o magistrado não fique adstrito às considerações formuladas pelos peritos no laudo de incidente de insanidade mental. É o artigo 155 do Código de Processo Penal. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos escolhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Ou seja, aqui está o dispositivo legal, né, no Código de Processo Penal, artigo 155, como falávamos, que referenda a não, a não, digamos assim, que referenda que o juiz não venha ficar adstrito, né, preso, entre aspas, àquelas considerações do perito. Mas eu estou falando isso aqui, é bom que fique claro para responder a pergunta do colega, né, é bom que fique claro o seguinte, os peritos, como eu disse na aula anterior, são as pessoas que melhor podem avaliar a caracterização ou não da inimputabilidade, né, não é de forma alguma com a devida vênia, com o máximo respeito a quem pensa diferente, né, pluralidade de opiniões no direito é algo extremamente salutar, né, é isso, o direito em si, o direito por si só é algo dialético, o direito não é uma ciência exata, então sempre haverá pluralidade de opinião, é dialético, é saudável que ocorra, mas a minha humilde opinião e o que eu vejo na prática atuando como advogado é justamente essa questão de ser essencial considerar o laudo dos peritos, né, por quê? Por uma questão muito simples, né, o magistrado, ele entende de direito, uma questão lógica, o perito ali, principalmente, como eu disse no bloco anterior, se for uma equipe multidisciplinar, é os peritos, né, se for, quando compõe uma equipe multidisciplinar, melhor dizendo, tem total condições de avaliar se aquele indivíduo, por exemplo, estava simulando a inimputabilidade, se o indivíduo tinha capacidade, perdão, incapacidade total de autodeterminação ou se ele tinha, guardava um pouco de discernimento em relação ao que era certo, ao que é errado, né, em relação ao ordenamento jurídico, então, fica, não fica o juiz adstrito ao laudo pericial, mas é de suma importância que o juiz venha considerá-lo, né, quando, na sua avaliação, na elaboração da sentença, né, por quê? Para que não seja, sobretudo, cometida uma injustiça, né, porque, imaginem vocês, né, corroborando tudo o que já foi dito, né, que é necessário que encaremos um enfermo psiquiátrico como uma pessoa carente de cuidados, né, uma pessoa que necessita de cuidados especiais, sempre destacando isso, trata-se não só de processo penal, trata-se de saúde pública, né, então, imagine você que um doente psiquiátrico é, caracterizar, fica caracterizada realmente a inimputabilidade num caso de um delito cometido por ele, né, e os peritos, né, logicamente, teceram aquele laudo pormenorizado, e aí vem o juiz com base no artigo, né, o magistrado com base no artigo 155 do Código de Processo Penal e não profere uma sentença absolutória, né, ignora ali, primeiramente, a inimputabilidade, né, desconsidera o laudo pericial formulado, né, e vem a sentenciar com uma pena de reclusão, né, e para onde será levado um indivíduo que é um enfermo psiquiátrico? Para um ambiente completamente, é, dissonante do que rege a lógica de suas necessidades, né, irá sendo levado para onde? para um presídio, né, para uma unidade prisional, e lá estará entregue a toda sorte, né, em razão de não ter equipe de saúde para tratá-lo, né, sempre, é necessário, né, fica aqui esse registro no, em alguns estados já, nos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, possuem, eles possuem, alguns hospitais possuem essa gama de profissionais, porque não basta só um psiquiatra, é isso que tem que ficar muito claro, o psiquiatra, ele vai tratar ali a enfermidade, é um dos principais profissionais, né, no, no, no tocante ao restabelecimento da saúde mental, mas, é de suma importância, é, uma equipe multidisciplinar, ou seja, um terapeuta, um terapeuta ocupacional, né, para desenvolver atividades ali, é, lúdicas, desenvolver atividades de trabalho, né, oficinas de trabalho com, com, com o enfermo, é necessário um assistente social, né, porque não, muitas vezes, não, não tem, no, no, no seu, não tem apoio por falta de, de, de familiares, né, é necessário um psicólogo, né, então, imaginem você, o juiz desconsidera isso e o indivíduo fica entregue a toda, a toda sorte aí, né, podendo sofrer, inclusive, maus tratos, né, não maus tratos intencionais, né, por parte dos inspetores ali, do órgão de administração penitenciária, mas, maus tratos, muitas das vezes, né, por simplesmente não observarem a necessidade daquela pessoa, né, exemplo, né, um exemplo mais básico que temos é a necessidade de um tratamento medicamentoso, né, quando indicado diariamente. A unidade prisional comum, né, não sendo os hospitais de custódia de tratamento psiquiátrico, né, não terá esse medicamento, né, como também, né, aproveitando que um assunto puxa o outro, por isso eu falei do, que a pergunta era importante, não tornava a aula estanque, é um dinamismo, eu estou falando aqui dos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, mas, confesso ser radicalmente contra os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, isso é uma opinião pessoal, uma opinião de quem atua, né, junto a alguns desses hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, que fique bem claro aqui o seguinte, aqui não se está se criticando os profissionais desses hospitais, são profissionais de alto gabarito, né, profissionais com larga experiência, não estou aqui com, de forma formal, adulando, né, com receio de alguma, de que algo, de que possa ser acusado de alguma, de estar sendo, de alguma injustiça, de estar cometendo alguma injustiça, não, o discurso não é formal, o discurso é verdadeiro, tanto que já falei que inicialmente não apoio essa lógica de internação, né, então os profissionais são altamente capacitados, todavia, né, todavia, o que acontece? É um ambiente encarcerador, é um ambiente encarcerador, é um ambiente que não proporciona o desenvolvimento do tratamento de forma eficaz, né, isso já está mais do que consolidado entre os profissionais da psiquiatria, de que a internação só deverá ocorrer em última instância, né, nos ditames da lei 10.216 de 2001, a lei da reforma psiquiátrica. Então, é de suma importância, né, como, como sempre digo, fica o apelo para que os magistrados observem o laudo pericial, né, dos peritos em redundante, perdão, observem o laudo pericial para que não seja eventualmente, né, de forma não intencional, lógico, cometida alguma injustiça e não ocorra algo de mais grave, né, porque imagine que um doente psiquiátrico, enfermo, pode passar por uma situação de estresse que venha, imagina que ele esteja até estável, mas que venha desencadear um processo de surto, né, um processo delirante e isso aí pode ter implicações numa unidade prisional não adequada ao tratamento. Vamos a mais uma pergunta aí dos nossos telespectadores. se o réu for condenado, o que pode ser feito a seu favor? O que pode ser feito? Na minha humilde opinião, corroborando o discurso, né, de que o doente precisa do melhor tratamento para o seu restabelecimento mental, o que pode ser feito e o que deve ser feito? Deve ser interposta uma apelação, ou seja, um recurso para, né, uma vez caracterizada a inimputabilidade e sendo exarada uma sentença condenatória, deve ser, né, com todo o respeito a quem pensa diferente, mas, indo ao encontro de tudo isso que vamos falando aí da lei 10.216, do melhor tratamento, deve ser feito, elaborado um recurso, deve ser interposta uma apelação em favor do réu, né, para que seja considerado, para que seja considerado o laudo pericial caracterizando a inimputabilidade pelo órgão julgador do segundo grau e aí, desta forma, seja proferida, em verdade, uma sentença absolutória, né, que, se for um crime onde haja previsão de reclusão, ele poderá, né, digo poderá, não gosto de seguir a dicção literal do artigo 97, aí saberemos o porquê ao longo das demais aulas, mas o réu poderá ser direcionado, ser determinada a internação dele nos crimes previstos com reclusão ou, né, nos crimes onde não haja previsão de reclusão, onde haja detenção, estará, poderá ser submetido a tratamento ambulatorial. Vamos ao fundamento, né, do recurso de apelação, né, vamos aqui ao artigo que fundamenta, né, o artigo 593 do Código de Processo Penal. Vamos lá, fazer uma leitura rápida. Artigo 593 do Código de Processo Penal. caberá apelação no prazo de cinco dias. Vamos, inciso primeiro, das sentenças definitivas de condenação ou absolução proferidas pelo juiz singular. Inciso dois, das sentenças definitivas ou com forças, ou com, perdão, ou com forças de definitivas proferidas pelo juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. das decisões do tribunal do júri. Aqui, é o inciso três das decisões do tribunal do júri. O tribunal do júri, o procedimento do tribunal do júri, tem algumas peculiaridades, né, em relação à tese defensiva, isso a gente vai deixar pra próxima aula, mas, o importante é que seja interposta uma apelação, o defensor do réu, sendo o defensor público, quando eu falo defensor, é o defensor da forma genérica, o defensor público ou o advogado irá manifestar aí a intenção de recorrer, né, e caberá a apelação como está no 593 do Código de Processo Penal no prazo de cinco dias. Vamos agora remeter o artigo 600, né, do Código de Processo Penal. Continuando o nosso estudo aí, nos pautando aí no Código de Processo Penal. Por que nos remetendo ao 600? Porque você pode assinar o termo, né, manifestar a sua intenção de recorrer e anexar as razões do seu recurso de apelação em até oito dias, né? É essa a inteligência do artigo 600 do Código de Processo Penal. É isso que veremos aqui na redação do Código de Processo Penal. Artigo 600. Assinado o termo de apelação, o apelante e depois dele o apelado terão prazo de oito dias, cada um para oferecer razões, salvo processos de contravenção em que o prazo será de três dias. Ou seja, as razões do recurso de apelação podem ser ofertadas em até oito dias, né, após assinado o termo de apelação. Então, fique claro aí para os nossos telespectadores, para o, também aí, né, o telespectador que fez a pergunta, agradeço mais uma vez, que é de suma importância apelar nos casos em que seja desconsiderado pelo magistrado o laudo de inimputabilidade, né, caracterizando a inimputabilidade, melhor dizendo, para buscar uma melhor condição ao paciente, né, não permitindo desta forma que este possa, possivelmente, né, indo para um estabelecimento prisional, é o que irá ocorrer, irá, poderá ser até agravado o seu estado de saúde mental, né, porque como, 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 como explanado, como, é, bem salientado pelos psiquiatras, pelos psicólogos, ou seja, por toda, por todos os profissionais que trabalham com a saúde mental, né, esses indivíduos, né, quando sofrem estresse, quando estão submetidos, submetidos a condições de, 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 que venha a trazer pressão psicológica, isso pode ser um estopim para a deflagração, né, da, de um estado mais gravoso da enfermidade, né, e isso já é uma, é uma, é algo consolidado, né, destaco aqui estudos, né, de alguns profissionais dessa área, profissionais extremamente gabaritados, né, como o professor, é, psiquiatra forense, professor Talvani de Moraes, professora Ana Paula Gojó, né, perdão se não estou pronunciando o nome corretamente, né, são profissionais que trabalham aí, é, 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 muito tempo com a psiquiatria forense, né, citar aqui o nome também, é do, não vou ficar aqui citando nomes porque seria injusto, mas isso é só para dizer, para, é, ratificar aquilo que disse na aula inaugural, né, eu não serei responsável de tecer considerações aqui sobre psiquiatria, sobre psicologia, sem buscar o apoio de profissionais da área, né, então esses profissionais, né, esses dois que eu citei, tem muitos outros, né, um profissional, o doutor Lagoeiro, que atua no hospital de custódia de tratamento psiquiátrico, doutor Ana Carla, doutora Tânia, enfim, conto com, com, com ajuda no sentido de ilustração, de buscar ilustração na área da saúde mental, com esses e outros profissionais, que eu peço perdão, né, em relação ao melhor tratamento que deve ser dado ao doente psiquiátrico, né, então, é um alerta, né, de quem já passou por situações delicadas, né, que inicialmente não tinha experiência, foi adquirindo ao longo do tempo. Então, fica o alerta nesse sentido, né, no sentido de sempre quando se deparar com um processo que haja suspeita de algum doente psiquiátrico, né, ou seja, de uma pessoa que tenha cometido um delito em razão de enfermidade psiquiátrica, busque o apoio de profissionais, né, não tente, é, é, com base só em leituras de psiquiatria, né, eu sei que isso parece algo até basilar, né, que ninguém vai aqui ser responsável até o ponto, mas vale sempre destacar isso, é sempre muito importante buscar o apoio de vários profissionais, de preferência ter uma equipe multidisciplinar, né, dando respaldo à sua atuação, né, com um psicólogo, um terapeuta ocupacional, um psiquiatra, né, enfim, uma equipe com profissionais de diversas áreas da saúde para que haja segurança nos trabalhos, né. Vamos agora dar continuidade à apelação, já que aproveitando a pergunta do telespectador, o que que poderá ser feito, né, o que que em relação à defesa do réu, que agora, né, aproveitando o ensejo do exemplo, condenado em primeira instância poderá ser feito. Interposta pela ação, né, digamos que a apelação, logicamente, né, por conta, em razão da pergunta, foi de uma sentença condenatória, né, então a defesa fez a interposição da apelação, irá ao membro do Ministério Público para ofertar as intituladas contra-razões. Ofertadas contra-razões, né, o recurso irá subir ao órgão julgador do segundo grau para que possa, é, avaliar a matéria que lhe foi devolvida, né, a matéria de direito, a matéria fática, que lhe foi devolvida para melhor avaliação, né, e, ali, um órgão colegiado, né, o órgão do segundo grau, um órgão colegiado, né, compostos, um órgão composto pelos desembargadores, né, essencialmente, eventualmente, pode ter algum juiz convocado, mas, geralmente, são o órgão colegiado do segundo grau composto pelos desembargadores, irá analisar aquele recurso, irá, certamente, analisar também, né, questão de dedução lógica, a inimputabilidade, e, neste ponto, é, que vale destacar o seguinte, no, na interposição da apelação, é aconselhável que o defensor, né, junte, anex, vem anexar, perdão, vem anexar um parecer do assistente técnico, né, é essencial o parecer do assistente técnico, eu sei que já há um laudo, né, pericial, ratificando lá a questão da inimputabilidade, inicialmente, alegada pela defesa, no, no incidente de insanidade mental, mas, no ato da interposição do recurso de apelação, é essencial que haja um laudo do assistente técnico, né, para que possibilite uma melhor cognição dos magistrados do segundo grau. Então, fica aí também esse, esse apontamento para que seja, é, seja, se possível, né, porque nem todo mundo pode ter um assistente técnico, mas, se possível, a elaboração de um laudo, né, de um parecer técnico, né, do assistente de preferência, né, como disse antes, se puder mais de um de uma equipe multidisciplinar é o que é ideal, né. Bom, vamos a mais uma pergunta de um telespectador. Vamos lá. O que significa a absorvição imprópria? Excelente pergunta para o esclarecimento, né, de quem nunca teve contato com um processo de medida de segurança, né, então, agradeço a pergunta. O termo absorvição imprópria é uma, é, é uma questão muito, muito simples de se explicar, né, porque, embora seja uma sentença de absorvição, né, nos casos, né, só para não perder o raciocínio, caracterizada na imputabilidade, né, mediante laudo do incidente de sanidade mental, digamos que o juiz acate esse laudo e aí ele vá, exarar uma sentença absolutória. Essa sentença absolutória, ela é intitulada de, ela é, ela se constitui, na verdade, é constituída, na verdade, uma absorvição imprópria, né, melhor dizendo. Por que absorvição imprópria? Porque o réu está absolvido, todavia, né, ele não irá, em sua maioria, né, nos casos, né, onde os crimes sejam apenados com reclusão, né, ele não irá gozar da liberdade, né, ele ficará, é, preso, né, ele ficará, desculpem o termo, né, se preferirem, ele ficará cautelado, ele ficará internado, né, que é o melhor termo, né, dentro de um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. por isso o termo de absorvição, por isso o termo absorvição imprópria, porque, embora haja uma absorvição, não há uma liberdade propriamente dita, né, o indivíduo continua com o direito de locomoção restringido, né, falei continua porque provavelmente já deveria, né, no que a gente vê na prática, já estaria preso, né, de forma preventiva ou acautelado, né, em um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, internado provisoriamente e foi exarada a sentença absolutória, entretanto, nos crimes com reclusão, né, como pressupõe o artigo 97, o que eu já disse anteriormente, eu discordo dessa literalidade do artigo 97, mais à frente veremos que a jurisprudência também já vem mitigando o artigo 97 e nos casos onde os peritos apontem que possa ser direcionado o paciente para o tratamento ambulatorial, este é direcionado para o tratamento ambulatorial, mitigando a literalidade do artigo 97 de que nos casos dos crimes, né, dos delitos apenados com reclusão deve-se proceder com a internação. Então, concluindo, é isso, a sentença chama-se é uma, perdão, chama-se absolvição imprópria, né, porque não há uma absolvição plena, né, o indivíduo tem o seu direito de locomoção restringido quando é internado, por exemplo, né, então, não sendo uma absolvição onde possa gozar de toda sua liberdade, conhece, né, o termo absolvição imprópria, né, agora, dando continuidade, concatenando as ideias para que a gente não venha se perder no raciocínio, estávamos falando da apelação, né, onde o tribunal adquém, né, ou seja, o órgão de segundo grau irá avaliar toda a matéria fática, a matéria de direito devolvida com o recurso da apelação, entretanto, né, temos que, não é nenhuma hipótese, hipótese esdrúxula, é uma hipótese plausível, né, de ocorrência, qual? Pode ser que o tribunal adquém venha não dar provimento à apelação e ocorra a manutenção da sentença de condenação, né, sentença essa, agora, é, referendada por um acórdão do tribunal adquém, do órgão do segundo grau, que, no nosso exemplo, né, no nosso exemplo, é contrária totalmente à prova dos autos, né, por quê? Porque nos autos ficou caracterizada a inimputabilidade, e aí vem um outro questionamento, né, e agora, há o que se fazer, o que pode ser feito em prol do melhor tratamento do paciente, haja vista o juízo singular ter desconsiderado o laudo, né, com base no artigo 155, desconsiderou o laudo 155 do Código de Processo Penal, mesmo sendo um laudo favorável ao paciente, caracterizando a inimputabilidade, desconsiderou, o tribunal adquém desconsiderou também, é, não deu provimento à apelação do defensor, o que que pode ser feito? É aí que entra a hipótese da revisão criminal, e nesse caso, é perfeitamente aplicável o artigo da revisão criminal, penal, né, a revisão criminal prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal. Por quê? Se aplica perfeitamente nesse nosso exemplo, porque, no nosso exemplo, toda a instrução probatória, desde a instauração do incidente de insanidade mental, veio a corroborar com o alegado pela tese defensiva, que foi a tese de enfermidade psiquiátrica, né, por isso, o cometimento do delito, né, então, analisemos agora o artigo 621, né, a questão da revisão criminal, o que que pode ser feito caso, no tribunal adquém, não seja dado provimento na apelação do réu. Vamos lá. Artigo 621, faremos uma breve leitura. A revisão dos processos findos será admitida, inciso 1, quando a sentença, é nesse que eu quero me ater, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos. Então, fica aí o registro final do artigo 621, no caso de não provimento da apelação, o artigo 621, inciso 1 do Código do Processo Penal, pode ser interposta uma revisão criminal com base nas evidências dos autos que provam a inimputabilidade. Muito obrigado, até a nossa próxima aula. Ficou com dúvidas sobre o assunto, então, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br. E aí Legenda por Sônia Ruberti